Primeira leitura Pelas iniquidades que pratiquei em Jerusalém, com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Leitura do primeiro livro dos Macabeus Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaída, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade, para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. O próprio Lízias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a apominação que ele havia construído sobre o mar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado por Betsor, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse, O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo, A que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam. E mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor Salmo responsorial Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças. As vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés, mas o pobre não será esquecido. Nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negaram a ressurreição, e lhe perguntaram. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da Sarça. Quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.